Na floresta amazônica, seja de dia ou noite, continuamente monitoramos a natureza. Moradores da floresta. Episódio Tatus da Amazônia. Vamos conhecer um dos bichos mais curiosos da Amazônia, os tatus. Os tatus são mamíferos xenártras que se caracterizam por sua grossa carapaça. Ela é uma proteção contra predadores e um escudo contra arranhões e espinhos. Diversas espenses de tatus vivem na Amazônia, como o tatu rabo de couro, tatu galinha, tatu de 15 quilos e o tatu canastra. Os tatus são bichos típicos de savanas e cerrados, porém, também ocorrem em florestas como na Amazônia. Tatus são reservatórios de inúmeras doenças, entre elas ranceníase, leishmaniose e doença de chagas. Pessoas que caçam ou comem tatus correm risco maior de contrair essas enfermidades. O tatu canastra, também chamado de tatu gigante, é o maior e mais raro desses animais. Chega a medir um metro de comprimento e pesar 60 quilos. O tatu canastra é raro. Possui hábitos noturnos e passa boa parte do tempo sob o solo. Isso dificulta sua visualização e estudo. Por isso, temos pouca informação sobre essa espécie. Alimentação Os tatus alimentam-se de insetos pequenos vertebrados e vegetais. As garras dos membros anteriores são uma importante ferramenta para os tatus. Elas são usadas para escavar tocas e abrir cupinzeiros. Ameaças O combate à caça ilegal e a existência de áreas protegidas são muito importantes para a sobrevivência dessas espécies. Ajude a proteger os nossos animais. Caso presencie a caça ou comércio ilegal, denuncie as autoridades competentes. Qual a próxima espécie? Série Moradores da Floresta Realização WWF Brasil Apoio ICMBio Reserva Extrativista Chico Mendes Amoprex E Cooper Floresta Apoio Tradução Olá